Salve galera do canal, aqui é o KifaraTrayGames, é o seguinte pessoal, nós vamos fazer um vídeo do novo modo que está chegando no Insurgent Storms para toda a plataforma, do novo upgrade que vai chegar no game agora, do LiveWire, novo upgrade gratuito que vai trazer um novo modo, novas skins, novas armas etc, e vou trazer no canal também um vídeo mostrando o que vai vir no game, questão de armas, skins, etc, etc, tá? Então fiquem atentos aí, e foi revelado aí o trailer, mostrando o que será esse novo modo, beleza? É um vídeozinho rapidinho, infelizmente não está introduzido, nem tem legenda, mas pelo menos o pessoal vai ter uma lembrança boa do CSzinho aí, beleza? Então vou vir aqui o trailer com vocês aqui, embora. Lembra bastante de que? Mas o pessoal vai vir aqui, não vai vir aqui, não vai vir aqui, não vai vir aqui, não vai vir aqui. 12x12, tá? No PC, no console estão falando para indireção de 10x10 modo. O PC vai ser 12 vs 12 e no console 10 vs 10 que falaram. Ao lançamento, o defuso vai ser disponível nos seguintes. Precinct. Citadel. Outskirts. Gap. Prison. 17 do 11, meus queridos. Então, em 17 do 11 vai ter o upgrade, né? O Livewire. Lembrou também que o game vai chegar também no Xbox Game Pass, tá? E vai ter funcionalidade xCloud. No 17 do 11 vai ter um novo upgrade pro game. E vai ser disponível para Xbox, Playstation e PC, né? Steam e Epic Games. E vou trazer no canal tal que vai vir nessa atualização aqui. Vou trazer tudo que vai vir nessa atualização, tá? Vou tentar resumir o máximo possível de conteúdo de novo, etc. Bom, galera. Esse aí tá um vídeozinho aqui mostrando que vai vir de novo o modo que tá vindo no game aí. E que deu pra entender bastante. Que não tá legendado, mas deu pra entender bastante. Que lembra bastante do CS, né? O Counter Strike. Aquele modo do Counter Strike que tem que plantar a bomba. E os contra-terrorista, né? Tem que plantar a bomba lá. Os terroristas tem que plantar a bomba. É praticamente a mesma coisa. É o mesmo estilo. Lembra bastante o CS. Vamos ver como vai ser a pegada, né? Se vai ser um pouco diferente, etc. Mas em questão da gameplay que a gente vimos aqui, lembra bastante o CS sim, mano. Show, galera. Esse aí então um vídeozinho rápido de mostrar pra vocês um novo modo que tá chegando no game aí. Que vai chegar no dia 17. Beleza? 17 do 11. E lembrando que eu vou trazer no canal, tá? O vídeo que vai vir tudo que vai vir nessa atualização, tá? Em questão de modos. Gameplay. Gameplay. Modos, correções. Conteúdos novos. Armas novas. Skin novas, etc. Correções. Essas coisinhas. Show, meu povo. Então, forte abraço a todos. Lembra, vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz recente do game entrando no Xbox Game Pass. E o dia que for revelado também que vai entrar no Game Pass. Beleza? Então, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E quem quiser me ensinar na Xbox Live, vou deixar tu fixar nos comentários aí. Minha plataforma de streaming. E minha game tag aí do Xbox. Show. Forte abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui.